Vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui sobre as vantagens de regularizar o imóvel por meio de uso capião. Acho que a primeira é a segurança jurídica. Ao obter a regularização por uso capião, o ocupante torna-se oficialmente proprietário, garantindo, sim, segurança jurídica e proteção contra reivindicações futuras, aluguéis futuros. O segundo ponto é a tranquilidade financeira. A posse legal do imóvel possibilita o acesso a financiamentos, empréstimos, transações financeiras, contribuindo para a estabilidade financeira do proprietário. Acho que mais um ponto positivo, um ponto importante, é a valorização do bem. A regularização valoriza o imóvel, tornando-se, de fato, um ativo mais atrativo no mercado imobiliário e, potencialmente, aumentando o seu valor ao longo do tempo. Mais um ponto positivo é a possibilidade de venda. Ao ter a propriedade regularizada, o proprietário ganha a capacidade de vender o imóvel de forma mais fácil e atrativa, abrindo oportunidades para negociações. E, sem dúvida nenhuma, outro ponto muito positivo, mas muito mesmo, é herança e sucessões. A propriedade regularizada facilita a transmissão do imóvel aos herdeiros, simplificando o processo de herança e sucessão. E podemos trazer outros pontos positivos, outros pontos importantes. A participação em programas governamentais, em algumas situações, a regularização pelo uso capião pode possibilitar a participação em programas habitacionais, governamentais, oferecendo benefícios adicionais. Uso, também, efetivo do imóvel, a posse legal, permite que o proprietário faça melhorias e investimentos no imóvel com confiança e aproveitamento ao máximo do seu uso. E a prevenção de conflitos, né, gente? A regularização pela uso capião ajuda a evitar disputas legais futuras sobre a propriedade, proporcionando paz e espírito ao proprietário. Eu acho que essas são as grandes vantagens que nós temos em regularizar um imóvel através de uso capião. É uma realidade, né?